Que grande afundância de Steven Julien. Desta não estava à espera, foi? Não, sinceramente não. Isto... Provavelmente... Esta vai para as jogadas da semana. Mas a resposta a sair do outro lado. Jason Watts se levou com o afundância, mas... Adios. Smoosh. Ah, buffers. Smoosh. Yeah. Smoosh. 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.